Fala aí turma do canal, tudo bem com vocês aí pessoal? Espero que sim Mais uma vez aqui com vocês, mais um videozinho, tá certo? Dessa vez sempre com novidade, né? Sempre com novidade, tá bom pessoal? E desde já iniciando aqui o vídeo, quero agradecer a todos aí os inscritos Agradecer a todos que estão vendo, visualizando, me chamando, tá comentando, né? Estão compartilhando o vídeo, o pessoal tá achando muito interessante, tá? Graças a Deus, né? Então o vídeo tá sendo muito divulgado, tá indo a todos os quatro cantos do Brasil E até fora do Brasil também, né? Muita gente de fora me chamando também, né? Então agradecer, tá bom? E quem não é inscrito, se inscreva, né? Deixa o like, comente, compartilha, né? E toca aí nos sininhos das notificações, né? Pra receber o vídeo quando eu postar um vídeo novo, né? Bota lá em todas que vai receber as notificações, tá pessoal? Sempre com novidade e hoje não é diferente Olha qual a ideia de hoje aqui pra vocês, pessoal, ó Ilhas flutuantes, tá? Que eu coloquei aqui nos tanques Hoje eu vou falar sobre peixe, sobre água, né? Sobre tratamento de água para os peixes Por que, pessoal? Eu não tenho um filtro, ainda não tenho um filtro aqui, tá? E tô pensando se eu faço ou se eu não faço o filtro, mas é preciso, é preciso Agora, o que é que eu quero? Qual as minhas ideias? Chegar num ponto onde eu vou criar os peixes sem uma filtragem, tá pessoal? Como, Ronaldo? É possível isso? Gente, tudo é possível, tá? Tudo é possível Então, tô com as ideias, né? Inclusive eu com a ideia, eu, meu amigo João Então, a gente pensando e conversando, então duas cabeças pensam melhor que uma Chegamos nisso aí, ó Chegamos nisso aí Que é isso aí, Ronaldo É umas ilhas, né? O ilhazinha flutuante Dentro do tanque, tá? Dentro do tanque de criação dos peixes, tá pessoal? Depois eu posso, se alguém quiser saber como é que eu fiz elas, né? Como é que foi feita, que eu produzi elas Eu falo pra vocês direitinho, tá? Foi só me chamar que eu passo pra vocês O que que é essa ilha flutuante, Ronaldo? Essa ilha flutuante, pessoal, nada mais é do que, né? Eu peguei canos de água, né? De irrigação de 50, dobrei eles e fiz aí pra ele ficar flutuando, né? Com a tela, com a tela mosquiteiro no fundo Né? Deixa eu puxar ele pra cá Com a tela mosquiteiro no fundo, né? Pros peixes não subir e não comer a raiz das plantas, né? Aqui eles não comem, então eles não vão ter acesso a essas plantas Lívia, quer chegar mais próximo aqui? Pra ver, olha aí, ó Ó, tem poucos dias que eu fiz aqui Que ali eu fizemos essas ilhazinhas Né? E qual a intenção, Ronaldo? Qual a intenção? A intenção é essa aqui, ó As raízes, as raízes das plantas filtrar Muita da sujeira Não sei a quantidade que isso aqui vai conseguir filtrar, né? De sujeira, né? Das fezes do peixe Olha, a raiz das plantas vai filtrar, pessoal, tá? Vai filtrar a sujeira Então, essa é a intenção As plantas aumentarem, elas crescerem aqui Né? Ela proliferar aqui, né? E as raízes delas filtrar a água Né? Essa aqui mesmo é a alface d'água Essa plantinha aqui é a alface d'água Muito boa, né? Pra filtrar Deixa eu mostrar aqui uma diferente aqui, Lívia Pra eles aqui Essa aqui, ó Essa aqui tá direta na... Direto na água Essa plantinha tá direto na água Então as tilápia não deixa elas crescerem Comem elas, come a raiz Então ela não cresce Já ali dentro ela vai desenvolver, tá? Ali dentro ela vai desenvolver, bom Tem também, pessoal Ali é uma de alface d'água Essa aqui É outra com espinafre d'água Olha, Lívia Você lá consegue pegar aqui, Lívia? Eu quero que pegue aqui, ó Aqui, ó Olha a sujeira aqui, ó Ó Às vezes você lá não consegue pegar, né, pessoal? Aqui, ó Se eu mexer aqui, ó Vai sujar a água Porque a sujeira A planta tá puxando A sujeira da água, né? O mais grosso, né? A sujeira mais grossa da água Então a planta tá puxando A raiz das plantas tá puxando Tá? Tem poucos dias que eu coloquei Esse espinafre aqui, ó Essa é a intenção Aí, ó As raízes limpar, né? A raiz limpar Agora, como é que elas tão aqui A sujeira soltando a raiz dela Então vai ficar 100% Essa filtração Só o 100% Realmente não vai ficar Realmente não vai ficar Vamos dar uma volta pro outro lado Pra gente ver aquele lá, Lívia? O espinafre da água Agora tá aqui dotado Agora eu vou mostrar pra vocês ali A outra ilhazinha flutuante Que tem a azola O ovo e a lentilha E ao mesmo tempo, pessoal Tá certo? Que tá filtrando Que tá limpando Dando uma purificada na água Serve de alimento pra eles também, viu? Mostra aqui um pouquinho Quero fazer Nesse aqui também, tá, pessoal? Quero fazer nesse aqui também Ó, as alfaces da água As bichas tão triturando aí Tá comendo tudo Quero fazer nesse também Esse vai me necessitar Pelo menos uns 4 Eu preciso de material Aí eu preciso de material Pra poder fazer Vou puxar aqui um pouquinho Deixa eu ver se eu mostro aqui Vamos tentar mostrar detalhado aqui Vamos tentar mostrar detalhado, ó Eu deixo elas livres, pessoal Eu deixo, tá, boa Imagina, o sol tá batendo Tá, tá bom Eu deixo essas ilhas livres Elas estão livres Boiando por aí Eu deixo elas livres Pra poder elas movimentar Uma hora o vento tá pra cá Traz elas pra lá Outra hora o vento tá pra lá Leva pra lá Então elas ficam movimentando Elas ficam movimentando O tempo todo na água Eu acho mais interessante Do que deixar elas presas Em um local só Tá certo? Ó, muito alface da água Aqui também, ó Solta aqui Que vem junto das outras plantas Que a gente alimenta Os peixes, né? E daqui eu recolho E levo pras galinhas comer Bom demais da conta Mas eu quero mostrar aqui, ó Olha aqui, ó Vou afastar aqui um pouquinho Olha só Ó como é que essas azolas Já multiplicou, livro? Como é que elas aumentou? Tão cheia Olha aqui, pessoal No fundo aqui, ó Olha a sujeira Olha aí, ó É isso aqui que eu quero mostrar Pra vocês, ó Então ela tá alimentando, né? As plantas tão alimentando Dessa matéria orgânica Dos peixes, ó Aí, ó Ó a sujeira aqui, ó Era pra tá tudo lá no fundo, né? Da água Aí o que acontece? Tão aqui, ó Aí, ó Ela puxa um pouco da sujeira Muito da sujeira, né? Deixa eu ver aqui Dá pra perceber aqui por baixo, né? Eu não sei se o celular pega direitinho Ou a imagem Mas eu acho que sim Olha Aqui, pessoal Ó, conforme Conforme vai aumentando Conforme vai aumentando aqui A produção Tem que tirar, pessoal Tem que tirar Ó, aqui já aumentou muito Ó, três dias que nós colocamos aqui Ó, uns três ou quatro dias Olha a quantidade Aí que eu quero chegar pra vocês É isso aqui também O que que eu falei ali atrás Na mesma hora Que as plantas Né, faz uma filtragem Da água Né, faz uma purificação Da água Na mesmo tempo Vocês tem ração Tem alimento Pros peixes comerem Tá bom? Vou tirar um pouquinho Vou jogar Olha a quantidade, ó É, faz uma purificação É, faz uma purificação Tá vendo? É, faz uma purificação Gostam demais dessas plantas Gostam demais dessas plantas Gostam demais da conta dessas plantas Preferem comer as plantas Do que ração Tá, preferem comer as plantas Do que ração Então, pessoal Essa é a ideia Tá bom? Essa é a ideia Ah, Ronaldo Dá certo 100%? Já falei Não tem certeza Mas que dá certo Dá certo Agora, outra coisa Eu quero provar pra vocês Como é que você vai provar, Ronaldo Que essa água tá boa Gente, vamos ali Que eu fiz uns testezinhos ali De pH e de amônia Eu vou mostrar pra vocês Pelo teste, pessoal Pelo teste Eu tenho que... Ah, como é que eu vou mostrar? Fiz o teste Então eu vou mostrar pra vocês Se essa água tá boa ou não Lembrando, pessoal Puxa na livre aqui Lembrando Que eu não tenho Eu não tenho a troca parcial De água desse tanque Eu não faço troca parcial De água nesse tanque E não tenho filtragem também Vocês não veem Nenhuma mangueira Saindo dela aqui Viu? Tem uma mangueira ali entrando Eu renovo a água Renovo não Visteu Se eu sou lapado feliz Renovo não De vez em quando Aqui ou lá Eu jogo um pouquinho de água Só pra poder completar A água que é Evaporada do sol Do calor De vez em quando Eu boto um pouquinho de água aí, tá? Daqui a pouco tem mais nada Vamos continuar ali Bora ali pra gente finalizar Bora ali pra gente finalizar Mostrar ali o resultado Do teste Bora ali O teste de pH e de amônia Bora mostrar pro pessoal ali Aparentemente a água tá muito bonita De aparência A água tá muito bonita E realmente Ela não tá ruim não Aqui ó Tá bom aí? Tá Olha só pessoal Olha aqui ó O pH Olha o pH Olha o pH Aqui ele Vê essa azulzinha aqui Traz pra cá Olha o pH Tá aqui pessoal O teste de pH Eu comprei pra mim fazer uns testes Olha o pH dele Como é que tá aqui ó Tá entre 7 né E 7.2 Olha que maravilha que tá Isso aqui ó Tá entre 7 e 7.2 Tá Tá quase neutro né Eu não entendo muito bem disso aí não Não entendo legal disso aí não Mas Olha aí ó Aqui ele tá mais pra cá né Aqui ó Então tá certo? Esse é o pH Daquele tanque que a gente tava mostrando ali agora Tá bom? E esse é a amônia Olha como é que tá a amônia aqui ó Aqui Não Aqui Eu acho que tá entre Nossa Quase zerou né Aqui Parece que mostra aqui mais ou menos né Ó Quase zerou Quase tá zero Ó Entre 0 e 0.25 Pronto Olha que Olha como é que tá a amônia Olha como é que tá a amônia desse tanque pessoal Entre 0 e 0.25 O que que eu posso falar pessoal? O que que eu posso falar? Tá muito bom Tá dando certo Tá dando certo Né Pra tá uns parâmetros da água Desse jeito aqui Tá dando certo Pra mim que não tem Né Uma filtragem Não tem uma renovação de água Tem ali mil tilápias né Mil tilápias e aproximadamente uns mil panga Então tá muito boa a água Tá resolvendo as plantas Tá ajudando Tá resolvendo 100% Capaz que não Mas tá ajudando Muito Não é verdade Então essa é a ideia de hoje Tá bom Vim mostrar pra vocês aí É Sobre essa Sobre essa experiência Sobre essas ideias Das ilhas flutuantes Além de filtrar Né Tirar A sujeira do tanque Tá produzindo planta Tá produzindo alimento Para o peixe Tá bom Então Pode alimentar o peixe Jogar a linha com os alfaces d'água Né Com os espinafres Jogar pros peixes E com as plantinhas lá também As pequenas Ola, ovo, lentilha E outros Podem fazer mais Podem fazer mais ilha Podem cobrir todo o tanque Não né Porque precisa também receber Os raios solares na água Né Então é isso aí pessoal Por hoje é só Agradeço a todos aí Tá bom Fiquem com Deus aí E até o próximo dia Até o próximo vídeo Valeu Obrigado Tchau